Galera, a Bidia falou umas coisas pra Deolane e ela não gostou nada do que ele falou, hein? Diz que até processo rolaria, eita! Veja só o vídeo a seguir, saindo a galera da casa da Barra do Calil Osmaia. Deolane Bezerra versus a Bidia. Que conversa, se tu me conheces, da onde? Ai, sai desse teu ovo. Eu saí de pé na boca, eu tinha 9 anos de idade. Ai, que conversa. Aquelas igrejas de vitória, só Deus sabe ali, tudo caindo, empurrando, a senhora ficava parrando. Eu saí de Pernambuco, 9 anos de idade. Você quando ia passear pra casa do seu tio, aí ia dar o p***, é? Não, ia sarrar, avissar, sua mãe que não deixava. Mas quem que eu vou ficar me esfregando e não dar, perdendo meu tempo, sou besta não? Pergunta a mãe dela, caramba. Ela me esfregou já, lauda. Viçosa, viçosa, viçosa. É isso aí, dá processo, viu? É 30 milhões de seguidores aqui, tá? Não existe processo, você por 17 anos, você era viçosa como todos. Agora eu era menor de idade, você tá falando de uma menor de idade? Passado, já passou, já? Ah, o processo já esqueceu. Alô, jurídico? É processo, 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 processo. É, minha gente, pegou, pegou ruim aí pro Abdias, hein? E ela não gostou não, deu pra perceber que ela não curtiu muito não isso não, hein?